Olha gente, eu estou aqui muito feliz, muito contente de fazer um pequeno depoimento sobre o meu amigo Toquinho Guedes, esse nordestino, correta, que felizmente veio morar aqui em Joinville, é um músico de um valor enorme, mas mais do que músico, ele tem um coração desse tamanho, é amigo de todo mundo e é o meu professor de música, eu hoje toco um pouquinho de saxofone, porque o Toquinho, sorri aí porque o Toquinho todo o tempo está todos os dias na minha casa, vamos tocar, vamos tocar, vamos ensaiar, vamos fazer isso eu com as minhas múltiplas atividades não posso fazer isso todo o tempo, mas sempre que eu posso vou tocar ele me colocou lá naquela banda do mercado, até o nome de Pedra no Rinho ele adotou, né, para que a Pedra no Rinho do Ida deu vir, né, e ele adotou tudo isso porque ele é esse homem generoso, essa pessoa de um valor humano que nós todos precisamos, Joinville é uma cidade que só vai ser feliz se tiver gente como o Toquinho gente alegre, gente que quer tocar, gente que quer fazer o povo feliz, e ele faz o povo feliz todas as quintas-feiras lá no mercado com o nosso amigo José Mello, que é um músico também fantástico e faz feliz todo mundo sábado, sábado você tem que ir no mercado porque o mercado é o coração hoje de Joinville, o coração da música de Joinville e sábado estamos nós lá tocando, sábado sim, sábado não, dia sim, dia não, eu também vou e eu tento correr atrás deles porque ele está lá, né, Toquinho, só com músicos de qualidade então o meu abraço sincero, o meu agradecimento, né, eu diria de vida de músico, né, ao Toquinho porque ele realmente é um outro valor um grande abraço, Toquinho, te adoro